O panóptico de Bentham é a figura arquitetural dessa composição. O princípio é conhecido, na periferia uma construção em anel, no centro uma torre. Esta é vazada de largas janelas que se abrem sobre a face interna do anel. A construção periférica é dividida em celas, cada uma atravessando toda a espessura da construção. Elas têm duas janelas, uma para o interior, correspondendo às janelas da torre, outra que se dá para o exterior, permite que a luz atravesse a cela de lado a lado. Basta então colocar um vigia na torre central e em cada cela trancar um louco, um doente, um condenado, um operário ou um escolar. Pelo efeito da contraluz, pode-se perceber da torre, recortando-se exatamente sobre a claridade, as pequenas silhuetas cativas nas celas da periferia. Tantas jaulas, tantos pequenos teatros em que cada torre está sozinho, perfeitamente individualizado e constantemente visível. O dispositivo panóptico organiza unidades espaciais que permitem ver sem parar e reconhecer imediatamente. Em suma, o princípio da masmorra é invertido, ou antes, de suas três funções, trancar, privar de luz e esconder, só se conserva a primeira e se suprime as outras duas. A plena luz e o olhar de um vigia capta o melhor que a sombra, que finalmente protegia. A visibilidade é uma armadilha. E eu sei que essa passagem foi bastante grande. Ela está na página 194, inclusive. Mas ela é uma das passagens mais icônicas do livro, porque é onde Foucault narra o panóptico, o panóptico de Bentham. Então, é uma invenção. Não foi nem Bentham que inventou, mas é Bentham que popularizou. É Bentham que é um filósofo famoso, inclusive, do utilitarismo, para quem estuda ética, etc. E ele tem um livro chamado Panóptico, onde ele está criando ali uma tecnologia de poder, que, diga-se de passagem, é muito proveniente do liberalismo. O Bentham era algum tipo de liberal, um liberal utilitarista. Depois vem Stuart Mill, que é discípulo dele. Mas a gente não vai ver isso agora, tá? Mas é importante comentar. Então, essa narração, que está na página 194, a gente vai voltar um pouquinho antes para discutir uma série de questões, para falar do panóptico, tá? Agora a coisa começa a esquentar. Então, para quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade. Eu sou professor de filosofia. Queria convidar vocês a deixar aquele like maroto, ativar o sininho. Se você quiser fazer algum comentário, ou se inscrever no canal, é muito importante, tá? Deixar feedback aí. Quem quiser me ajudar no Apoia-se, é muito bem-vindo, tá? Vou adorar. E vamos falar um pouquinho, então, sobre o vigiar e punir, né? Essa questão do panóptico, tá? O Foucault, ele abre o capítulo sobre o panóptico um pouco antes, algumas páginas antes, sem falar do panóptico. Ele escreve um pouquinho depois. Antes, ele começa falando do século XVII, o que era a medida tradicional de se fazer quando existia a peste numa cidade, tá? Então, a peste é uma doença que dizimou muito da Europa, é uma doença bastante problemática. E que, enquanto doença, enquanto algo realmente problemático, está muito pior, inclusive, do que essa pandemia que a gente está vivendo, sem querer minimizar ela, tá? Mas o que acontece é que acontecimentos geram consequências, né? Então, a peste, ela vai gerar uma certa tecnologia de poder que a gente vai poder chamar de dispositivo disciplinar. Claro que disciplinas, né? Vários fragmentos e existência de disciplinaridades existem na história da humanidade, né? O próprio se comportar como deve se comportar perante uma sociedade já é um tipo de disciplinarização, tá? Dispositivo disciplinar, então, é toda uma radicalização, é a criação de uma tecnologia de poder disciplinar que vai se difundir na sociedade. Então, o modelo da peste, né? O modelo que trancafia as pessoas em casa, tem vigia, tem, enfim, tem uma série de coisas que eu não vou reproduzir aqui, né? O curso, vocês podem ler o Foucault falando sobre a peste, tá? Ele vai comentar que as pessoas ficam em um lugar fixo, os acontecimentos são registrados, existe um trabalho ininterrupto, e isso tudo gera aquilo que ele vai chamar de dispositivo disciplinar. E daí ele compara o modelo da peste, né? O que que se faz em termos de poder com a peste com o que se fazia ou se faz também da lepra, tá? A lepra é uma doença também que se utiliza um outro modelo diferente, exclusão, né? Excluímos os leprosos. Os leprosos são vistos como inferiores, sai daqui leproso, né? Expulsavam os leprosos da cidade, etc. Então, é uma outra tecnologia de poder, né? Temos duas tecnologias de poder diferentes para contextos e demandas diferentes, né? A lepra é a tecnologia de poder da exclusão, a peste é a tecnologia do poder da disciplina, tá? Não vamos excluir os pestilentos, vamos disciplinarizá-los para que a peste não se propague. Na página 193 tem uma frase interessante, né? O exílio do leproso e a prisão da peste não trazem consigo o mesmo sonho político. Um é o de uma comunidade pura, o outro o de uma sociedade disciplinar. Duas maneiras de exercer poder sobre os homens, de controlar suas relações, de desmanchar suas perigosas misturas. Tá? Então, olha só, duas maneiras de exercer poder, né? Uma sociedade pura no sentido de que o leproso é impuro, né? E uma sociedade disciplinar na peste no sentido que o pestilento é alguém que precisa ser disciplinarizado para não espalhar essa peste. E antes que me perguntem, Eu não acho muito legal pegar esse modelo da peste, que é disciplinar, e trazer para os dias de hoje na questão da pandemia, porque eu acho que o contexto é bastante diferente. Eu acho que sim, existe certa disciplinarização necessária na nossa pandemia atual. Inclusive, para Foucault, nem o poder, nem a disciplina são necessariamente ruins, tá? A disciplina, a sociedade disciplinar é ruim, o poder pode ser usado de maneira ruim, mas eles não são ruins em si, tá? A disciplina, só, só, né, eu gosto de usar um exemplo que não é de Foucault, tá? Mas você precisa disciplinar, se você tem um filho agora, você precisa disciplinar ele a não colocar nem o dedinho, nem o brinquedinho na tomada, né? Isso vai salvar a vida dele. Então, a disciplina, em um nível, né, que, cotidiano, né, num nível que não é disciplina, pela disciplina, num nível em que a gente não cria uma série de questões que vão ser discutidas mais pra frente, não é um problema, tá, gente? Então, é, organizar uma pandemia de modo que a gente mate menos pessoas, através de certa disciplina que a gente mesmo coloca, nós mesmos, não é necessariamente um problema, tá? O problema é uma sociedade disciplinar, o problema é a tecnologia de poder que surge nesse contexto, tá? Então, isso é interessante pra gente ver como, né, que eu já dei aula sobre isso, né, isso eu já falei, tem aqui no canal, sobre como existe uma filosofia sem sujeito em Foucault, o que cria, o que faz com que surja esse dispositivo disciplinar, né, são uma série de fenômenos como a peste, que não é ação humana, né, mas ela cria o contexto propício pra que surja uma tecnologia de poder. Então, tecnologias de poder, elas demandam de condições materiais, elas demandam de acontecimentos históricos, e a partir disso os seres humanos fazem o que fazem, que pode ser melhor ou pior, tá? Então, vamos tentar ser um tanto quanto mais neutros, e menos ingênuos quando formos analisar esse tipo de coisa. Então, dito isso, né, pensando nesse dispositivo disciplinar que a gente dá uma pinceladinha com a peste, com a lepra, tá? É até difícil de falar porque não é o centro de Foucault, o centro de Foucault é o panóptico, tá? Na página 195 tem algo importante. Daí, o efeito mais importante do panóptico, olha só o efeito mais importante, então se concentra. Induzir no detento um estado consciente e permanente de visibilidade, que assegura o funcionamento automático do poder, fazer com que a vigilância seja permanente em seus efeitos, mesmo se é descontina em sua ação. Olha só, um estado constante de visibilidade, mesmo que você não necessariamente esteja sendo vigiado. Para isso, é necessário que você mesmo internalize a vigilância, internalize as relações de poder, tá? Isso faz com que o poder seja automatizado. Então, se eu tivesse continuado um pouquinho, né, esse aparelho arquitetural seja uma máquina de criar e sustentar uma relação de poder independente daquele que o exerce. Não importa se é fulano ou ciclano, existe uma estrutura de poder e ela está lá e os indivíduos ali, os seres que vão ocupar as posições, eles são, de certa forma, intercambiáveis, tá? Eles podem ser trocados. Claro que, na história, né, em alguns momentos, dependendo de quem exerce o poder, essa pessoa pode tentar causar uma revolução no poder. Isso também acontece, tá? Mas ele está falando desse contexto de poder disciplinário e a gente está falando do contexto de que, uma vez que essa tecnologia seja razoavelmente bem sucedida, não vai importar tanto se é fulano ou ciclano que está no poder, tá? Ele se torna automático. Vamos lembrar, então, que, vamos pensar, o panóptico, né, tem essa figura central que vigia e essas pessoas que estão ao redor, que são vigiadas, essas pessoas, elas não podem ver o vigia lá dentro, tá? E o vigia pode vê-las. Então, o vigia não precisa estar lá. Ele precisa estar de vez em quando lá. É preciso que as pessoas não consigam ver, é preciso que elas saibam que ele pode estar lá. Elas saibam que ele pode estar sendo vigiado, tá? Mas, não necessariamente elas estão sendo, né? Vamos pensar no poder, vamos pensar em como a gente age, né? Se a gente faz alguma coisa meio errada, assim, meio feia, meio socialmente, né, tira a meleca do nariz, sei lá, né? E não tem, a gente, às vezes, pensa, será que tem alguém olhando, né? Porque a gente está meio que, pode estar sendo vigiado, pode não ter ninguém olhando, né? Mas a gente meio que já internaliza, né? Se a gente está fazendo algo errado ou considerado errado para os padrões sociais, a gente meio que internaliza essas regras. Então, isso é muito importante, tá? Uma das coisas centrais, né? Entender em termos de poder disciplinar que nós internalizamos as regras do poder disciplinar através de uma vigilância é que ela não precisa ser permanente, mas ela é contínua. Você não precisa estar sendo vigiado o tempo todo para se sentir vigiado o tempo todo. Então, Foucault vai dizer que esse poder automatiza e desindividualiza o poder, né? O poder se torna automático e não é uma questão de indivíduo. Pouco importa, consequentemente, quem exerce o poder. Também é indiferente o motivo que o anima, tá? Você está sendo vigiado por um poder disciplinar, por um vigia e a opinião do vigia, o que motiva o vigia a estar ali, também é indiferente, tá? Então, se você está numa sociedade, não importa muito se, sei lá, o policial que subiu a favela para matar alguém é uma pessoa boa ou ruim, né? Existe um dispositivo de poder que faz com que ele tenha que subir ali. Então, ele sobe e ele mata. Ele pode ser uma pessoa maravilhosa que se corrompeu ou que, enfim, está fazendo trabalho que não tinha outra opção. Enfim, tanto faz. Não importa o que importa é que existe esse poder. Mesma coisa, né? O juiz que prende, então, predominantemente pessoas pobres, né? No Brasil, pessoas pobres vão para a cadeia, pessoas ricas não vão. Vai falar isso mais para frente, tá? Isso independe se o juiz quer fazer isso ou não, né? Ele tem que seguir certa lei, ele tem certos valores, etc. Não importa tanto quem é um indivíduo, não importa tanto se ele é bom ou mal. A gente está falando de uma tecnologia de poder. E se a gente começar a trazer isso para nossas análises cotidianas, a gente vai ver que o mundo fica muito mais claro o que está acontecendo no mundo hoje, tá? A gente tende muito a pensar no poder como algo que as relações boas de poder são provenientes de indivíduos bons e as relações ruins de poder são provenientes de indivíduos ruins. A gente individualiza o poder e, na verdade, o poder é completamente desindividualizado. Ou, pelo menos, bastante desindividualizado porque vigiar e punir é atual, mas não é 100%, né? 1975, já temos aí 45, 46 anos desde que ele foi publicado, tá? É bastante atual e bastante disso serve para os dias de hoje, mas precisa ser adaptado. Mais uma frase interessante. O panóptico é uma máquina maravilhosa que, a partir dos desejos mais diversos, fabrica efeitos homogêneos de poder. Então, a sociedade, essa pluralidade enorme, né? Possui vários desejos, várias pessoas com suas peculiaridades, né? Vários indivíduos e, no entanto, o panóptico consegue homogeneizar todo mundo. O panóptico é uma máquina maravilhosa de homogeneização, tá? Ele não está dizendo maravilhosa no sentido nossa, que bom, vamos implementar o panóptico, tá? Ele está dizendo no sentido de que ele é extremamente eficiente, ela é extremamente sofisticada, tá? A máquina panóptica, o tipo de poder proveniente do panoptismo, tá? O panóptico não foi exatamente implementado na realidade, mas esse tipo de poder, esse princípio, o modo como funciona esse poder é extremamente sofisticado. E Foucault sabe disso, tá? Ele está tentando fazer uma análise aqui mais imparcial, mas, enfim, está bem claro, né? que a posição que ele se coloca, né? Ele tinha um grupo de estudo sobre a prisão, uma série de protestos, etc. E daí tem uma passagem que eu gosto de interpretar até um pouquinho de ironia, né? Bentham se maravilha de que as instituições panópticas pudessem ser tão leves. Fim das grades, fim das correntes, fim das fechaduras pesadas. Basta que as separações sejam nítidas e as aberturas bem distribuídas. E pulando mais um pouquinho, mais uma citação. Quem está submetido a um campo de visibilidade e sabe disso, retoma por sua conta as limitações do poder. Fala-se funcionar espontaneamente sobre si mesmo. E para Foucault resinde nós o princípio da nossa própria sujeição, tá? Tem certa crítica aí agora à Bentham, né? Que pode ser estendida a certo tipo de liberalismo, que é, né, ver no panóptico liberdade. Porque o panóptico está substituindo um tipo de poder muito violento, né? O suplício, etc., né? O poder do monarca, etc. E a gente está criando um outro tipo de poder que é o poder disciplinar. E como até hoje, se a gente for pegar o liberalismo, a disciplina não é vista como um tolimento da liberdade, tá? É muito comum, é muito fácil, contanto que você não esteja diretamente coagido, né? A disciplina que pode ser inserida desde o início da sua infância, tá? É muitas vezes percebida como liberdade. O liberalismo, então, tem uma crítica implícita, até irônica, ao liberalismo de Bentham aqui, tá? A disciplina é entendida como liberdade. Bentham fica maravilhado com o quão leve são as instituições disciplinares, tá? Assistam um estranho no Ninho com o Jack Nicholson, tá? Assistam um estranho no Ninho, sério. É bastante interessante. Foucault também vai comentar na página 197 que o panóptico pode servir como uma máquina de experiências, né? Fazer as pessoas acreditarem que dois mais dois são cinco. Enfim, uma série de coisas, tá? O panóptico também vai produzir poder sobre o indivíduo. Em outras aulas, a gente falou muito sobre essa produção, né? Produção de poder e saber, na verdade. Produzir saber sobre os indivíduos, tá? O panóptico pode funcionar como uma máquina de experiências. O panóptico, ele também tem um poder de redução e multiplicação. Ao mesmo tempo que ele reduz a quantidade de pessoas que precisam estar no poder, ele multiplica a quantidade de pessoas sobre quem o poder é exercido. Isso, né? É quase a definição de eficiência, né? Quanto menos pessoas conseguirem exercer um poder eficiente sobre o maior número, mais eficiente essa tecnologia de poder. O panóptico é extremamente eficaz. Então, né? A gente consegue que poucas pessoas, alguns poucos indivíduos consigam exercer poder sobre inúmeras pessoas. E se a gente for ver nos dias de hoje, chega a ser surpreendente, né? O quão grande pode ser uma população que tem aí proporcionalmente, claro, são bastante indivíduos, mas proporcionalmente uma quantidade pequena de pessoas exercendo o grosso do poder. É muito curioso também, né? Que qualquer pessoa vai poder exercer as funções de vigilância. Nós mesmos nos tornamos algozes dessas relações de poder, tá? A gente realmente também vai acabar internalizando essas regras de modo que não precisa ser, sei lá, a polícia ou, enfim, qualquer outra coisa que seja a pessoa que vai fazer a vigilância, tá? Então, se alguém está se comportando como o poder considera que é errado, nós mesmos nos ofendemos, né? Então, tem alguém fumando maconha, mas a maconha é legal, né? Não importa se a maconha é boa ou ruim, a gente não vai pensar se ela é boa ou ruim, a gente não vai pensar o que mal que essa pessoa está fazendo ou não, né? As pessoas internalizam o poder e servem de vigia, tá? Então, qualquer que seja, tá? Eu fui um exemplo, a maconha, mas poderia ser qualquer outro, poderia ser uma conduta sexual que não é considerada certa, uma conduta econômica, enfim, né? A gente internaliza e se nos tornamos os próprios vigias. Isso acontece muito no nazismo, inclusive, tá? Pessoas delatando, então, seus companheiros, seus vizinhos porque internalizaram relações de poder nazista, né? A gente internaliza coisas bastante complicadas, eu diria, né? Então, isso também é mais um exemplo de eficiência do poder. E daí mais um momento de ironia fucotiana. Não há... Porque ele está falando, na verdade, sobre a visão que se tem do panóptico, tá? Não é a visão dele, a visão que se tem desse contexto que está surgindo. Não há, consequentemente, risco de que o crescimento do poder devido à máquina panóptica possa degenerar em tirania. O dispositivo disciplinar será democraticamente controlado, pois será, sem cessar, acessível ao grande comitê do tribunal do mundo. Foucault vai dizer que tem essa ideia de que o poder, ele é controlável pela sociedade inteira, tá? Isso é bastante interessante, tá? Inclusive, com essa reflexão, eu termino a aula aqui hoje porque surge aí um ideal, né, também crítico a certo liberalismo, tá, gente? Que é a ideia de que a gente vai controlar esse poder. As pessoas internalizam essas regras por pior que elas possam ser, por menos racionais que elas possam ser, por, enfim, elas estão sendo democraticamente controladas, tá? A ideia de que possa existir um tribunal, a ideia de que o poder panóptico não vai ultrapassar os limites quaisquer que sejam eles, tá? A gente sabe que não. A gente sabe que muitos limites vão ser ultrapassados. O próprio nazismo é um ultrapassar desses limites, tá? Mas existe aí um ideal, né? Foucault está falando de um ideal. Um ideal de um poder disciplinar que é entendido até como liberdade, dependendo do ponto de vista, e que é entendido até como democrático, dependendo do ponto de vista, por mais que, né, pessoas como Foucault vão achar bastante problemáticas. E eu concordo, né, que isso seja entendido dessa maneira, tá? Mas estamos descrevendo uma forma de poder. Então é isso. Espero que tenham gostado e boa noite.